Gente, vamos começar a esparrir A fechadura aqui Outra fechadura A fechadura A fechadura A fechadura A fechadura Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Deixe o comentário, like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, se inscreva se você não for inscrito, siga-me no Twitter e Facebook e até o próximo vídeo.